Olá galera, tudo especial do YouTube. Nesta questão aqui, qual o valor desse ponto de interrogação? Existe um padrão aqui em relação aos números, que vai acontecendo de baixo para cima, até chegar na parte maior dessa pirâmide. E eu quero que você, antes, dá uma pausa aí, fala aí nos comentários, escreve nos comentários se você encontrou este padrão. Vamos agora para a revelação deste padrão. Você vai tomar o dobro, o dobro do primeiro tijolinho. O dobro de 1 é 2. Então, o dobro de 1 é 2, aí você soma 2 mais 2 dá 4. Agora nós vamos tomar o dobro de 2. O dobro de 2 é 4, 4 mais 4 dá 8. Agora nós vamos pegar o dobro do 4, o dobro do 4 é 8, 8 mais 3 dá 11, dá o de 5. Vamos continuar este padrão. O dobro de 4 é 8, e 8 mais 8 dá 16. O dobro do 8 é 16, 16 mais 11 dá 27. Seguindo o mesmo método, nós vamos pegar agora o dobro de 16. O dobro de 16 é 32. 32 mais 27 dá um total aí de 59. Portanto, aqui ficou a letra D, tá bom? Deixa aquele joinha aí, né? Se você não deixar o joinha agora e ter assistido até agora, até atrapalha no desempenho do nosso vídeo. Então, deixa o joinhazinho, tá? O Senhor Jesus disse, não vos queiteis, pois, pelo dia de amanhã, porque o dia de amanhã cuidará de si mesmo. Basta a cada dia o seu mal. O recado aí é de Deus. Para você, se você anda se preocupando, não se preocupe, né? Viva cada dia na fé em Cristo Jesus. Viva cada dia em Cristo Jesus.